Os brinquedos desempenham um papel importante na vida das crianças. Por meio deles é que as crianças aprendem a imaginar histórias fantásticas cheias de emoção e aventura. Mas às vezes esses brinquedos deixam de ser tão inocentes. E transformam uma linda infância em um pesadelo digno de um filme de terror. Veja agora os brinquedos que estão proibidos no mundo. Este brinquedo foi fabricado no Japão na década de 50. Existe um mito de que ele foi inventado com a intenção de entreter crianças doentes. Muitas histórias começaram a aparecer. E várias pessoas alegaram ter visto esse macaco falar e tocar sozinho. A coisa mais incrível é que na maioria das vezes. Que esse fenômeno aconteceu. As crianças não conseguiam dormir. É por isso que este brinquedo foi criticado. E foi retirado das lojas e suas vendas suspensas em todo o mundo. Música Este brinquedo é ideal para crianças tratinas. E permite lançar bolas de plástico em seus amigos. Mas se você pensou que este pequeno brinquedo era inofensivo. Você está enganado. Ele funciona colocando uma mistura de cristais mágicos. Que vem incluído no brinquedo. Estes cristais eram nada mais e nada menos. Do que um produto químico chamado carboneto de cálcio. Que juntamente com um pouco de água. Fazia uma forte explosão. E que empurrava a bola de plástico em até 20 metros de distância. Devido a vários acidentes causados nos olhos de crianças. Este produto foi banido em vários países. Música É um brinquedo que permite que as crianças criem vários projetos multidimensionais. Usando pequenas bolinhas de diferentes cores. Por algum motivo este produto não foi controlado pela empresa. E essas pequenas bolinhas que se juntaram a molhá-las com água. Formaram uma substância tóxica. Muitas crianças que ingeriram essas bolinhas acidentalmente. Acabaram com problemas de saúde. Música Este jogo continha um kit para descobrir impressões digitais. E foi publicado a partir de uma série policial nos Estados Unidos. O famoso jogo oferece às crianças a chance de usar luvas e coletar provas. Como se fossem investigadores particulares. Música Mas no ano de 2007. Descobreu-se que o pau destinado às impressões digitais estavam contaminadas com um produto químico. Que podia causar problemas de saúde. Música Em 1996. Uma empresa de brinquedos lançou um modelo que comia pequenos alimentos plásticos. Usando um sistema motorizado. Ele podia digerir a comida que vinha com o brinquedo. O problema era que a boneca não sabia como diferenciar entre alimentos de plástico e outros objetos. Desta forma. Ele foi retirado do mercado depois de ter comido o cabelo. E os dedos de vários meninos e meninas. Música Esse dado gigante pontiagudo é o brinquedo mais famoso que foi retirado do mercado devido ao grande risco de acidentes. Eles são responsáveis por enviar várias pessoas para o atendimento de emergência em hospitais. Isso aconteceu antes do fabricante colocar uma advertência. Dizendo que o jogo era apenas para adultos. Mesmo com os acidentes. O fabricante continuou vendendo em lojas de brinquedos. E de acordo com os relatórios de hospitais. Várias crianças se feriram. Música Crianças de até 4 anos de idade podem usar esses figurinos infláveis. E realizar uma brincadeira entre eles. Música Mas as crianças que tem uma estatura menor. Ou que não tem a idade permitida. Podem se machucar. Esta aventura perigosa pode acabar em uma tragédia. Porque não tem qualquer tipo de proteção para a cabeça, cotovelos, joelhos e mãos. Música E é por isso que este jogo fez com que centenas de crianças acabassem prejudicadas pelos impactos da brincadeira. Música Apenas alguns anos atrás. Os lasers eram um brinquedo divertido. Mas a verdade é que essas poderosas luzes podem danificar a retina. E deixar lesões nos olhos. Este brinquedo costumava ser usado para irritar colegas de classe. E foi vendido em todo o mundo. Em vez de incomodar outras crianças. Começou a ser usado para irritar outras pessoas. Música Mas em ocasiões mais perigosas. Eles apontavam para os aviões em voo. Música Impedindo que o piloto tivesse a visão necessária para voar com segurança. Música Este brinquedo foi marcado na história como um dos mais perigosos para crianças e qualquer adulto. O kit de energia atômica permitia que você simulasse que era um cientista. Ele era perigoso. Porque continha nitrato de potássio e cianeto. Que atualmente são classificados como veneno. As lesões que este brinquedo produziu começavam quando a pele do seu corpo mudava de cor. Música Após permanecer um ano no comércio. Finalmente foi removido de todas as lojas de brinquedos. Música Música Este pequeno brinquedo rotativo está presente em várias partes do mundo. E está se tornando um problema real. Música Em muitos canais do youtube. É possível ver vários experimentos. Música Sem pensar nas consequências. Música Outros saltam em uma cama elástica. Que está coberto pelos brinquedos. E acabam cheios de contusões. Outros colocam em uma sandicheira para queimá-los. Correndo o risco de respirar os vapores perigosos. Música Hoje em dia. Esse brinquedo está sendo banido em alguns países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma